Olá, tudo bem com vocês? Como está? Tudo ótimo! No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 2 de tipos de aluno com a minha irmã que eu fiz no segundo vídeo E se vocês gostaram do vídeo deixem muito like, se inscrevam no canal Ative o sininho para não perder nenhuma notificação E se você quiser assistir, bora pra vinheta! Então, gente, sabe aquele tipo de aluno que sempre cola na prova? Confere aí! Ei! Ei! Me dá a resposta do número 7? Vai rápido, rápido! Não sei... Gente, sabe aquelas amigas que ficam falando das brigas da escola no meio da aula? Confere aí! Ai, meu Deus! Aquela briga da Carla! Que ela brigou com a Letícia! Foi! Foi mesmo! E ela puxou no cabelo, parece... Foi! Arrancou o cabelo da Carla! Olha a professora! Professor! Professor! Ai, professorzinho! Tá! Eu tô valendo, Beleza! Beleza! E a briga da Marisa! Professor! Estamos fazendo a prova! Gente, sabe aquele tipo de aluno? Que a professora... O professor ou a professora faz um textinho E ele diz que já tá bom, que o dedo dele tá doendo Às vezes sou eu na escola, tá, gente? A que faz um bocado de coisa E diz que tá bom demais Que tá doendo demais o dedo dele E não quer mais escrever Então, confere aí! Professora, já tá bom, né? Olha, eu já tô... Ai, meu pai! Minha dedo tá doendo! Ô, menino! A professora nem terminou de escrever o texto Você já tá reclamando? Não, tá muito grande! Minha dedo tá doendo! O textinho desse eu já tô quase terminando Não, não, não! Eu ainda tô ali! Tem paciência e tenta fazer pelo menos o texto Meu dedo tá doendo! Não está! Tá muito, tá muito grande esse texto E se o dedo tivesse doendo, o meu também estaria Porque eu fiz o texto quase todo Já tô terminando Gente, sabe aquela aluna que fica no celular Na hora da aula? Confere aí! Ai, meu Deus do céu! Já tô cansada de escrever Acho que eu vou colocar o caderno ali Você tá no celular Aluna, hein? Larga esse celular agora! Professor! Eu tô falando um assunto muito importante com a minha mãe Você vai estar em suspeição! Então, gente, esse foi o vídeo Se você gostou do vídeo, deixe muito like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Tchau! Beijo! E até o próximo vídeo!